O vereador Iens Mantel esteve visitando a escola básica municipal Anitta Garibaldi. O educandário recebeu investimento de aproximadamente 413 mil reais na reforma total do telhado, forro e parte elétrica. Há muitos anos, a comunidade escolar reivindica esta benfeitoria. Há mais de 15 anos que a comunidade vinha junto ao poder público de várias formas, várias APPs que aqui passaram durante todos esses anos vieram pedindo a questão da reforma pela questão de ter um ambiente de qualidade. Nós estávamos com problema de chuva em sala de aula, molhando materiais, perdemos alguns materiais, tivemos alguns ambientes danificados e dia de chuva era um problema sério, não só na sala de aula como em alguns espaços como coordenação, biblioteca, que acabava chovendo. Janeiro para nós era um mês muito preocupante devido às trovoadas, acabava molhando, nós tínhamos que sempre estar vindo na escola, vendo o que era possível. Então essa obra trouxe para nós uma melhoria do espaço, do ambiente escolar, o que vai trazer com certeza uma qualidade para o aluno que está aqui. O foco principal era a segurança, a gente já estava com muito medo, qualquer chuva que dava eram as salas molhadas, tinha medo porque molhava os pés das crianças, a parte elétrica era uma parte elétrica muito antiga, a gente não botava algum aparelho elétrico, já estava estourando os aparelhos elétricos. Então o foco principal das APPs antigas e a nossa que assumiu esse ano também foi o cuidado com a parte da segurança das crianças. E agora, graças a Deus, terminado a obra, a gente já está um pouco mais tranquilos e vamos em busca de mais melhorias para a escola e agradecer desde já todo o esforço da nossa prefeitura por ter nos ajudado nessa reforma. O vereador fez questão de passar por diversos ambientes, vistoriando os trabalhos. Ele falou da luta da comunidade para conquistar estes investimentos. O papel do vereador, além de legislar, é fiscalizar. Eu estou aqui sabendo onde que os 400 mil reais foram aplicados. E é esse o papel nosso e fico muito feliz que mais uma vez o atual governo venha investindo justamente no futuro dessas crianças que possam estar em um lugar também seguro, bem como também toda a equipe excelente de professores que a Anitta Caribaldo possui. A próxima meta da direção e da APP será a pintura do educandário e a reforma dos banheiros. E o vereador Jens Mantel já se comprometeu em colaborar. Agora nós vamos para a pintura da escola e reforma dos banheiros. O próximo passo que a comunidade, a APP, está buscando junto com parcerias, junto com o poder público também, é a questão da pintura e das reformas do banheiro. Já encaminhei alguns caminhos para que nós possamos não somente agora ficar esperando, que do governo, eles recentemente estão investindo aqui, não só esperar do governo municipal, dos recursos, através dos impostos que os nossos munícipes pagam através do IPTU, mas possamos nos mobilizar, quem sabe, tenhamos aí esses recursos também levantados para que também tenhamos uma pintura adequada. São muitas, muitas salas, é um prédio grande, é um espaço muito grande e com certeza vamos encontrar aqui meios para atender também esse pleito.